A CIDADE NO BRASIL Bom, foi aí que eu tive a ideia mais brilhante da minha vida. E, consequentemente, a mais estúpida. Eu peguei o resultado do jogo. 6, 10, 16, 20, 29, 54. E o que eu fiz? Eu joguei nos mesmos números do resultado passado. Porque na minha cabeça, claro, a minha brilhante ideia renderia boas risadas. Como eu realmente queria deixar o cara feliz, eu coloquei a aposta que fiz aquele dia por último no bolinho. Que devia ter, sei lá, umas 40 apostas. Bom dia. Bom dia. A cada volante que ele passava, eu notava a cara de desolação dele. Foi quando ele chegou no último papel. 16, 20, 29, 54. 6, 10, 16, 20, 29, 54. Rogério! Rogério! Confere pra mim! Confere pra mim! A... Tamo rico, porra! Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Tamo rico, porra! Tá louco aqui. Não, desculpa. O senhor é uma bichona enrustida! Filha de uma puta! Enfia essas pedras, Excel, na buceta armada da tua mulher! Eu tô livre! Tô livre! Tô livre! Esse jogo é de brincadeira, o que eu fiz hoje de manhã, entendeu? Gente, gente, para tudo! Esse jogo é uma mentira! Foi tudo uma brincadeira de mau gosto do infeliz do estagiário! Ela está zoando? É de hoje? Estagiário, filho da puta! Pega ele, cara! Eu corri tanto, mais tanto, que nem quando eu tive a maior caganeira do mundo, eu cheguei tão rápido no banheiro. Eu realmente consegui o meu feito! Seu filho da puta! De deixar essas pessoas com os corações vazios! Eu vou te matar, cara! E fazer elas se sentirem felizes! Eu vou torcer o seu pescoço! Nem que fosse uma vez na vida delas! Nem que fosse uma vez que eu vou aqui mesmo! Tchau! 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 eu compro a Telecena, que eu sei que uma hora eu vou ganhar, que eu olho pra você na televisão, não sei o que o senhor está falando comigo, então todo mês que eu fico muito tempo aqui no seu visto, sabe? E aí eu falo assim, ô Vito, que é o menino que trabalha aqui com nós, eu falo assim, ô Vito, conta pra mim a Telecena, aí o menino vai lá e compra, seu Silvio, você, ó, se não for nesse mês, é no mês que vem que eu tenho fé no seu, que o senhor mora aqui, ó, no meu coração, ó, 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 minha Telecena, seu Silvio! Beijo! Tchau, tchau!